E aí galera! Mais uma videoaula pra vocês Com uma bem simples hoje Como saber quanto está o dólar hoje? Então, primeiro quero mostrar aqui o meu canal Caso vocês queiram, podem se inscrever Então, primeiro vocês vão entrar nesse site Que eu vou estar deixando na descrição do vídeo E aqui mostra o dólar, um real Que vale 1,77 de reais Então, dá pra ver também aqui o euro Que está valendo 2,28 De reais E a libra Que está 2,72 Mas o mais baratinho aqui está o dólar Então, espero ter ajudado Que vocês gostem Até a próxima, tchau!